Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Inicia hoje, 13 de setembro, a Semana Farroupilha na cidade de Itapes. Nessa terça-feira, o evento começa às 16 horas com a chegada da chama no CTG Província de São Pedro, que dá início às atividades que se estenderão até terça-feira, dia 20 de setembro. Logo após, às 7h15 da noite, começam as rondas escolares, com as escolas Jorge Alberto Wolf, Agrícola e Vicentina de Sousa Bastos, que acontecerá até às 9h, quando começa a janta a cargo do Centro Tradicionalista Gaúcho. Seguindo com a Tertúlia Livre e, por fim, à meia-noite, acontecerá a Troca de Ronda, que finaliza as festividades do dia. Fique ligado na programação.